Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Direito com Elas. Eu sou Ana Luisa Reale, para quem não me conhece, e vou conversar um pouquinho aqui com vocês, mais uma vez, sobre o direito processual civil. Hoje, pessoal, queria falar um pouquinho com vocês sobre a ata notarial, que está regulamentada no código agora, de acordo com o novo CPC, lá no artigo 384. Então, o legislador do novo código trouxe a ata notarial, colocou ali no CPC direitinho, como um meio de prova típico, previsto no sistema, admitido, portanto, por nosso ordenamento jurídico. E aí, gente, o que significa ata notarial? A ata notarial, na verdade, é um documento elaborado pelo tabelião, lá no cartório de notas, em que esse tabelião, pessoal, ele vai atestar, naquele documento que ele vai expedir, ele vai atestar a autenticidade, a veracidade de determinado fato, para que a parte possa fazer uso desse documento extremamente importante e bastante autêntico, né? Dos fatos específicos ali que ela pretenda usar num processo, enfim, que ela vá propor numa ação que ela eventualmente vá propor num processo que já esteja em andamento, enfim. Então, ela pode solicitar, né? Ter interesse em solicitar a expedição desta ata notarial, a confecção desta ata notarial, que é feita pelo tabelião, e aí ele vai atestar a veracidade daquela determinada situação, daquele determinado fato. O tabelião, pessoal, ele é um oficial público, ele tem fé pública naquilo que ele atesta, né? E, na realidade, ele exerce uma função que lhe foi conferida pelo poder público. Então, não há como negar que a ata notarial, ela é um importantíssimo meio de prova, porque aquilo vai estar documentado, aquele fato, né? Aquela situação estará documentada por meio de um documento que foi confeccionado ali por um oficial público, alguém que detém, de fato, a fé pública, né? Então, é importante, às vezes, até para o juiz conceder uma tutela provisória num processo a título de exemplo, porque, fazendo uso desse documento tão importante, a parte vai ter condições de provar, muitas vezes, aquilo que ela está alegando, probabilidade, enfim, né? Para que o juiz conceda aquela determinada tutela provisória. Então, gente, eu vou fazer a leitura aqui do artigo 384, é só ele no CPC que se refere à ata notarial, e o legislador colocou assim para a gente. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados apresentados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então, gente, é o artigo 384, é o artigo do CPC que se refere à ata notarial, né? A gente tem bastante utilização da ata nos casos, vamos dar um exemplo aqui, né? Quando, de repente, uma pessoa foi ofendida por uma rede social via Facebook, via Instagram, e se ela tem, eventualmente, interesse em propor uma ação de indenização, né? Pelas ofensas que ela sofreu nesta rede social, é como essa questão de rede social, como a inserção das informações ali, né? São mutáveis, elas podem ser alteradas, a parte pode documentar aquela ofensa colocada, disponibilizada na rede, né? Então, ela pode solicitar a confecção dessa ata notarial para que aquela informação constante naquele momento em que se verificou a ofensa no Face, no Instagram, enfim, qualquer tipo de rede social a título de exemplo, gente, fique documentada por um documento certificado e confeccionado por um oficial público. Tudo bem? Por hoje era só, tá bom? Semana que vem a gente volta para falar mais um pouco sobre o processo. Um beijo, obrigada pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.